de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje pra trazer mais conteúdo relevante pra vocês. Tô aqui fazendo uma entrevista com a Sandy, uma querida, inscrita no meu canal já. E a gente se fala bastante pelo Instagram, tenta ajudar sempre aí da maneira que eu vou conseguindo, do possível. E a Sandy já está aqui em Portugal, recém-chegada, e veio contar pra gente um pouquinho aí da história dela, do conhecimento, pra poder sempre agregar aí na nossa procura, né? Quando a gente pensa em imigrar aqui pra Portugal, a gente fica querendo saber de tudo, como aconteceu, o que que aconteceu. Então, juro que eu vou ficar quietinha aqui pra Sandy poder contar um pouquinho pra gente. Seja muito bem-vinda ao canal, Sandy. Obrigada, Vivi. Olá a todo mundo que segue a Vivi, muito prazer. Eu sou a Sandy, como ela falou. Tenho 24 anos. E amanhã faz um mês que eu tô aqui em Portugal. E foi tudo muito rápido. Eu sempre quis, assim, morar fora. Era um sonho meu e do meu marido, gente. Sempre quis. Mas nunca tinha surgido a oportunidade. E já tentei ir pros Estados Unidos, já tentei ir pro Canadá, os vistos todos negados. E aí eu comecei tentando fortalecer o meu perfil pros Estados Unidos. E fui viajar pra Amsterdã, pra Barcelona, pra Paris. E voltei pro Brasil. E aí se passaram depois disso, eu acredito que uns dois, três anos. E surgiu essa ideia de vir pra Portugal. Mas isso, por quê? Porque eu tenho uma prima que mora aqui já há, acho que tem uns 15 anos. Ela já é portuguesa, os filhos dela também. E aí conversei com ela. Pra entender um pouco mais sobre como funcionava, também vi muitos vídeos. Chamei a Vivi pra tirar dúvida. Ela me ajudou bastante. E aí a gente decidiu. Mas foi, tipo assim, muito rápido. Foi questão de poucos dias. Num mês, nem isso. A gente decidiu que ia vir, compramos passagens, a viagem e viemos. Uma coisa que eu fiz foi, primeiro... Eu comprei como a gente precisa ter a entrada em Portugal pra facilitar na hora de tirar os nossos documentos daqui. Nós compramos um voo que tinha escala em Lisboa, mas que ele ia pra Barcelona. Pra não entrar aqui em Portugal dizendo que ia vir viajar pra cá, né? Porque tem gente que vem direto pra cá. E a gente vê que tem um pouco mais de dificuldade na hora da entrada. Então, e como a gente já tinha ido pra Barcelona, e é um destino muito, assim, turístico, né? O pessoal vai bastante. A gente falou, vamos primeiro pra lá. A gente já viaja, curte um pouquinho. E depois a gente vai pra Portugal. Aí fizemos assim. E na hora da fila da imigração... Eu fui tranquila o tempo todo, mas na hora da fila da imigração começou a dar um calor. E aí você fica com aquele pensamento. Não, você tem que ficar tranquila. Você não pode aparentar que você está... Oi, o sinal. O sinal sumiu um pouquinho, Sandy. O sinal travou um pouquinho. Ele parou na hora que você falou na imigração que você tem que ficar calma. Você não pode demonstrar que você está nervosa. Isso, isso. Não pode demonstrar que você está nervosa. E aí eu estava com essa blusona. Não sei se já parece... Eu estava com essa blusona que parece mais uma coberta. Estava quente lá dentro. E aí eu comecei a ficar com calor. E aí eu pensava, mas gente, Eu não quero tirar essa blusa. Porque eu não quero ficar me mexendo. Porque é estranho isso. Quem ainda está nervoso. Começa com esse negócio. Fica se mexendo. Não. Não. Vou aguentar o calor. Vou ficar firme. Aí fiquei. Fiquei firme. E aí você consegue ver, né? Porque a hora que a gente chegou aqui em Lisboa Era acho que umas 5 horas da manhã. Ainda estava bem vazio o aeroporto. Então a fila, graças a Deus, estava bem pequenininha. E aí a gente conseguia ver e ouvir um pouco Das pessoas que estavam à nossa frente. E o que eu percebi é que Quem vem sozinho E vem diretamente pra ficar em Portugal Parece que é quem eles fazem mais perguntas Pedem mais coisas Assim, uma embaçadinha a mais. Mas de todo mundo que estava na minha frente Todo mundo passou. Aí a hora que chegou na minha vez Na do meu marido Eu até queria que outro guichê tivesse me atendido Porque era um cara que parecia ser mais simpático A gente foi vendo que parecia o tamanho da cidade Aí ele perguntou Pra onde a gente ia A gente falou pra Barcelona Quantos dias ia ficar? Sete Perguntou se de lá a gente acha que ia pra mais algum lugar A gente falou volta pro Brasil Aí ele pediu pra ver as reservas do hotel Que eu imprimi lá de um jeito que aparecia Até que estava paga Tudo bonitinho Aí mostrei pra ele E ele falou Tá bom, é isso Aí passamos E aí o pouco importante é que Como está com essa situação da pandemia Eles pediram A carteirinha de vacinação do Brasil Eles pedem lá no Brasil mesmo A carteirinha de vacinação O teste de antígeno E também pedem mais um documento Que você tem que preencher Pra poder entrar É um formulário da DGS deve ser Mas na hora que a gente chegou lá em Lisboa Eles não pediram nada disso Foi mais nas entradas mesmo E aí a gente seguiu a viagem Bem tranquilo E aí vocês foram realmente pra Barcelona Ficaram lá no hotel Turistaram um pouquinho Uma semana ficamos lá E foi muito gostoso Aí depois A gente comprou um voo A gente tinha esse voo de volta pro Brasil Mas eu queria ter uma desculpa Dizendo assim Que qualquer coisa se alguém me parasse Eu conseguiria voltar pro Brasil Então a gente tinha um voo De Lisboa De volta pro Brasil Ele saia Era umas 11 horas da noite Era bem tarde E aí o que a gente pensou Vamos comprar uma passagem então Pra ir pra lá Pra Lisboa mais cedo E se alguém perguntar alguma coisa A gente fala A gente veio passar o dia aqui Pra ir depois pro Brasil Isso Aí a gente fez isso Comprou um voo cedinho pra lá Mas em vez de ir passear mesmo A gente foi Pegou o comboio É porque como é um voo doméstico Aqui dentro da Europa Então não tem mais imigração Só pra esclarecer Então você já tinha passado Na imigração Na hora de ir pra Barcelona E na volta é um voo doméstico Dentro da Europa mesmo E que não tem passagem nenhuma Pela imigração Mas claro que foi É uma boa questão Pra não correr o risco De te perguntarem O que vocês estão fazendo em Lisboa Sim E aí a gente Já tinha toda essa Mentalidade Na preparação Também Por conta dos Estados Unidos Quando a gente estava Se preparando pra ir pra lá Eles estavam bem criteriosos E aí a gente Por conta disso Já pensava em tudo Não Isso tem que fazer assim Tem que fazer aquilo Tudo você tem que ter Uma resposta Você não pode ir Sem resposta Sem comprovante de nada Tudo você tem que ter A resposta na ponta da língua E Deu tudo certo Aí viemos pra cá Pra casa da minha prima E Começou a questão da Procurei emprego E aí que eu acho que é um ponto Que às vezes Muitas pessoas Não sei se não falam tão bem Porque Eu não vi ninguém falando Olha É difícil É difícil Mas não porque é difícil Conseguir o contrato Ou coisa do tipo É difícil porque eu trabalho É muito puxado O jeito que eles trabalham aqui É o tal do part time Part time não É horário repartido É part time Tem o full time Que é o dia inteiro E o part time Que é meio período E aí Essa é a parte mais complicada Que eu acho que todo mundo Tem que ter em mente Que Você vai ter que trabalhar No bocado Até você poder voltar Pra sua área Porque por exemplo Eu tenho a minha área No Brasil E É complicado Você sair Diz Trabalhando em escritório Sempre lá Confortável Pra ficar 10, 12 horas No dia em pé E aí O primeiro trabalho Que eu arrumei Foi na área de restauração E pra vocês terem uma ideia Do horário Eu entrava às 10h30 Ficava até as 4h da tarde Aí parava Das 4h às 7h Voltava às 7h E ia até às 11h E isso Se não tivesse ninguém No restaurante Se tivesse Você fica lá Até o pessoal Vem embora Então essa parte É difícil Mas É o começo E uma frase Que eu ouvi Uma menina Que eu sigo no Instagram Falando é Escolha o seu difícil Ficar no Brasil É difícil Não é difícil Vão ter os seus desafios E vir pra cá Também é a mesma coisa Vão ter os seus desafios Você tem que escolher O que é o seu difícil E o que você quer pra você E aí Como sempre foi Um sonho nosso Morar fora Ter essas aventuras De conhecer outras pessoas Outras culturas Então Tô aproveitando Cada minuto E agradecendo sempre Apesar das dificuldades A gente sempre tem que Ver um lado bom E agradecer É verdade É o que eu sempre falo Aqui no canal É realmente O ponto que eu bato Que eu acho É que é mais complicado Aqui em Portugal A questão do arrendamento Que graças a Deus Você tem a sua prima Aqui pra te dar o suporte Então esse perrengue Aí a gente pula Né Que aí você já consegue Ter um tempinho E eu tenho vídeos Vários vídeos No meu canal Em relação ao emprego Que eu falo Que realmente É bem complicado Você conseguir Alguma coisa Sem a manifestação De interesse Que você Tá começando agora Né Tá juntando os documentos Pra poder dar entrada Na sua manifestação De interesse Porque realmente Até você dar Entrada na manifestação De interesse É complicado É mais a área Da restauração Que nem você falou É muito puxado Ainda mais pra quem Não tá acostumado Como você disse Não era só a área Do Brasil E também a área De fábricas Que foi por onde Eu comecei Até depois que eu Dei entrada Na minha manifestação De interesse Eu me cadastrei No centro de emprego Eu tenho vídeo No canal Falando sobre isso E eu cheguei Aí umas cinco fábricas Sabe Sandy Pra fazer a entrevista Mas na área De produção Porque eu não tinha Ainda transcrito O meu segundo grau Aqui pra Portugal Eu não tinha Feito a equivalência Então eu coloquei Na área de produção E assim Realmente O atendimento Já de cara Que eu recebi Por ser brasileira Dos donos da fábrica Ou das pessoas Do RH Duas fábricas Nem me receberam Por eu ser brasileira Aqui na cidade Onde eu moro Em Felgueiras Que tem um grande Polo industrial Na área de calçados É um dos maiores Fabricantes De calçados Aqui de Portugal E as outras três Que me receberam Eu não gostei Eu não gostei Da experiência Que eu tive Então graças a Deus Eu tenho meu pai Minha mãe Eu sou uma privilegiada Eu consigo não trabalhar Já que meus pais Me sustentam Agora eu tô fazendo Um curso De técnico administrativo Na minha área Que eu trabalhava No Brasil Eu trabalhei Na rede hoteleira Trabalhei em escritório Também Pra ver se eu consigo Me recolocar Na minha área Porque realmente Quando a gente vai Pra essa área De restauração Essa área de fábrica Realmente tem que ter Muita vontade Foi o que você falou Colocar os seus sonhos Em cima de tudo Porque realmente Não é fácil Não Não é fácil E É legal que a gente fala Que você fala Que eu comentei Porque Em alguns canais Que eu vejo O pessoal só fala O lado bom Não E aí Não é só assim Gente Não tem Tem o lado bom Que é maravilhoso Tem Mas também tem Esse lado Que olha É paoleira E como você falou Querendo ou não Nós fomos privilegiadas Porque eu tenho A minha prima Sim E Também tem o fato De eu já ter viajado Pra Europa Sim Já ter uma experiência Sim E aí eles já falam Bom Ela já viajou uma vez Então Tá viajando de novo Já é um pouco mais fácil E aí Isso foi ajudando Mas Não desistam dos seus sonhos É verdade Não desistam Porque No final Eu já sei que Vai valer a pena E depois Como a Vivi tava comentando Também Eu também consegui Algumas Algumas entrevistas Em vagas melhores E passei até o final Praticamente Dos testes deles Mas aí na hora Que chega no final Na parte da documentação Eles falam Infelizmente Como você não tem ainda Nem a manifestação De interesse aceita Eu não consigo Fazer Outra coisa também Que eu já Ouvi Empresas falando Que não tem Me contratar Porque Eu não tinha O número Do NIS E Aí eu falei Até que eu comentei Com a moça Eu falei Mas O número do NIS Não é você que tira Aí ela falou Não É você que tira Aí ela falou Vai na Na segurança social E se informa E eu cheguei Aí na segurança social Me informar E lá Eles falaram Não Não é você que tira Quem tira É o Quem está te contratando Então Às vezes eles dão Até algumas desculpas Para não falar Não vou te contratar Porque eu não quero fazer Eles falam Que a gente tem Que fazer sozinho É Pois é Porque o número Da segurança social Que é a nossa Previdência social No Brasil A única situação Que somos nós Que tiramos aqui Em Portugal É quando a gente Vai abrir atividade Quando a gente Vai trabalhar Por conta própria Digamos assim Que é o nosso MEI do Brasil O microempreendedor Individual Aqui em Portugal Eles falam Abrir atividade E aí Quando a gente Abre atividade A gente pode Tirar o número Do NIS Eu tenho até Um vídeo No meu canal Que é o NIS Na hora Que ao meu ver É a maneira mais fácil Da gente dar entrada Na manifestação De interesse Para poder quebrar Um pouco Esses requisitos E poder se cadastrar Num centro de emprego Como eu sempre falo O IFP Que é a minha experiência Mas existem vários outros Porque realmente A gente fica muito limitado Quando a gente chega Eu tenho um vídeo No canal falando Emprego para turista Em Portugal Primeiro emprego Quando chegamos em Portugal Porque realmente O leque que chega Para a gente É muito apertado Então a gente tem Que se sujeitar A certos patrões E a certos tipos De emprego Que são realmente Complicados Sim Mas tem emprego Tem bastante Vaga de emprego Principalmente Para essa área De restauração Eu vejo Muita 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 Eu não sei Se são vagas Que vão dar Contrato Ou não vão Mas que tem Tem Bastante Tem vários grupos No facebook Que ajuda Bastante E aí Agora que eu falei Dos grupos Outra dica importante Que eu acho legal A falar E quando vocês Ferem vir Sair de todos Esses grupos Apagar qualquer Tipo de mensagem Porque eu já ouvi Relatos de gente Que Acho que levaram Para tal da salinha Para fazer mais perguntas E eles pegam O celular das pessoas E pedem para ver E aí se tem Essas coisas lá Já é mais um motivo Para eles falarem Não vai entrar Pois é Porque as pessoas Estão fragilizadas A partir do momento Que no primeiro momento Eles já te levam Para essa salinha Então realmente A pessoa fica nervosa Se desestabiliza E aí realmente Pode ficar tudo Mais complicado Sim Infelizmente Mas Esse foi o meu relato Gente Espero ter ajudado Bastante vocês É isso aí É um dia de cada vez Se Deus quiser A gente vai fazer Um novo vídeo Daqui a mais um tempinho Você já vai estar Com emprego Na sua área Se Deus quiser E a gente está Sempre aqui disponível Para poder Tentar Ajudar Da melhor forma Possível Sandy Muito sucesso Para você Obrigada Por ter tirado Um tempinho Para poder dar Essa entrevista Aqui no canal Ajudar cada vez Mais brasileiros Nessa busca Pelo conhecimento Para saber Como é a imigração É importantíssimo Esse lado Que a gente trouxe Hoje Diferente Nessa entrevista Com você Em relação Ao emprego Em relação Às oportunidades Quando a gente Chega ainda Sem documentação Viu Muito obrigada Fica com Deus Um beijo Um beijo Para o marido Tudo de bom Para vocês Sucesso E até a próxima Obrigada Gente Muito obrigada Obrigada Espera aí rapidinho Deixa eu pausar